Fala queridos e amados irmãos, paz seja com todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos começar aqui na Rede Calejados, um conteúdo muito bom para vocês. Nós vamos trabalhar agora com uma série de pregações para que você possa ser edificado. E hoje eu quero trabalhar com vocês aqui um texto muito interessante, que está aqui na carta de Hebreus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. E o texto fala assim para a gente, Bom, o que eu quero trabalhar com você aqui hoje é um tema fundamental para a nossa vida, que muito vai trazer para a gente lucidez acerca de algumas verdades que a gente tem visto, acerca de algumas questões que têm faltado no ser humano. Vocês sabem que todos nós, como seres humanos, temos uma necessidade básica para a nossa formação, Deus nos criou assim, e essa criação de Deus vem trazendo para a gente modelos que podem nos dar formas de como nos portarmos e de como nos comportarmos na sociedade. A Bíblia é muito clara em enfatizar para a gente, desde o livro do Gênesis, que Deus veio oferecendo para nós uma oportunidade, e essa oportunidade que Deus dá para a gente é para que nos tornemos seus filhos. Era o desejo de Deus. A Bíblia é muito clara também em enfatizar para nós que Deus, quando vem a criar o ser humano, Ele não se sentia sozinho, tanto porque Deus não tem falta de nada e nem precisa de nada. Deus tinha o seu secto de anjos, Deus tem os seus exércitos celestiais. É muito claro que quando Jesus está falando a Pilatos, Ele diz, olha, nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse revestido a você. Você acha que se eu orasse ao Pai, Ele não viria a miríades, ou miríades, ou seja, milhares e milhares de anjos para vir ao meu encontro? E quando Jesus está falando isso, Ele está dando a clareza de que Deus nunca foi solitário, Deus nunca foi sozinho, pelo contrário, Ele sempre teve companhia. Existe uma vertente teológica que fala que Deus, quando cria o ser humano, Ele cria o ser humano para se relacionar com Ele, e esse aspecto vai dar a entender que Deus estava se sentindo sozinho. E acredito que essa não é uma verdade quando nós falamos da pessoa de Deus. Deus nunca se sentiu sozinho, Deus não tem esse sentimento de solidão, tanto porque Deus é completo em si e Deus não sente falta de nada. Mas também existe uma terceira vertente que vai dizer que Deus, quando cria o ser humano, Ele cria o ser humano para se relacionar com o ser humano. Isso é muito claro, tanto é que a ideia do Éden, e no livro de Gênesis, diz que Deus, na virada da tarde, Ele ia no jardim para se encontrar com o ser humano, neste caso, o homem que ali estava. Deus tinha o interesse de se relacionar com o ser humano. E esse relacionamento era para formar uma base familiar, porque o ser humano, a partir daquele momento, Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e à semelhança de Deus, na Bíblia Sagrada, ela diz que Deus o criou, para que Ele fosse uma projeção de Deus, ou seja, todo mundo que olhasse o ser humano, entenderia que Ele era Deus em forma física. A própria Bíblia, ela diz no livro de Salmos, vós sois Deus, e quando assim ela fala, ela está dizendo, você traz a figura de Deus, você traz o caráter de Deus, tanto é que na teologia a gente trabalha que existem atributos comunicáveis e incomunicáveis em Deus. Os comunicáveis são aqueles que nós temos de Deus em nós, ou seja, nós falamos como Deus, nós pensamos como Deus, nós podemos nos movimentar como Deus. Porém, existem também os atributos incomunicáveis, que são aqueles que só Deus tem. E é por isso que nós não somos deuses pequenos, nós somos seres humanos, porque nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes, nós também não somos oniscientes. Mas diante disso, a ideia muito clara era que além do ser humano se parecer, e todo mundo que olhasse esse ser humano entenderia que ele é uma criatura de Deus, é que através dessa imagem de Deus, esse ser humano também seria um representante de Deus. A representação do ser humano no Éden daria a entender que Deus estava no governo por meio do homem. Quando Bill Johnson escreve o seu livro Quando os Céus Invadir a Terra, ele fala que o ser humano, ele recebeu de Deus uma carta de autoridade. Deus é autoridade. Deus tem o poder. Mas o ser humano, através da concessão de Deus, era representante de Deus e governava pelo poder de Deus. Mas quando o ser humano caiu, a queda do ser humano fez com que ele terceirizasse o poder que Deus deu pra ele. E quando o diabo começou a governar, o que aconteceu? Bill Johnson diz que o ser humano, então, ele terceirizou a autoridade que era de Deus, que estava sobre ele, para que o diabo governasse através da autoridade que era pra ele. Então, Bill Johnson diz que em Lucas 19, Jesus diz, Azaquiel, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Pois é, Jesus veio restaurar para o ser humano a autoridade que ele tinha perdido. Eu comecei falando pra você que Deus criou o ser humano pra que ele fosse representante de Deus e também pra que ele se relacionasse com Deus. Agora, paira aqui pra gente uma ideia. Como esse relacionamento seria desencadeado? Como esse relacionamento seria interpretado? Primeira questão. Nunca, em nenhum momento do Antigo Testamento, Deus foi visto como um pai. Tanto é que a figura do pai, ela é chamada na mesma figura de senhor. Um pai, ele é um senhor. Ele não é alguém afetivo que está se relacionando com o seu filho. Ele não é alguém que está cuidando em provisões dos seus filhos. Não, pelo contrário. Um pai, no Antigo Testamento, ele é visto como se fosse um senhor, dono de um escravo. Tanto é que a lei, no Antigo Testamento, ela trata o filho, ainda quando ele é menor como um escravo. Um filho é igual um escravo. O pai tem autoridade. O pai manda nele. O pai, ele tem tutela sobre ele. Então, mediante isso, a Bíblia é clara pra enfatizar pra gente que um escravo e um filho pequeno são as mesmas figuras, a mesma criatura. E o pai, ele tem um poder sobre o filho. E toda vez que um filho desrespeitasse um pai, como um senhor pode fazer com um escravo, um pai poderia fazer com um filho. Ele poderia pedir que sentenças viessem contra este filho. Diante disso, Israel, ele nunca teve um pai. Israel não tinha um pai. O povo hebreu também não tinha um pai. O que Israel na Antiga Aliança tinha era um Deus para praticar liturgias e se achegar a esse Deus como se ele fosse o seu senhor. Mas o interesse de Deus para com esses de Israel era que ele fosse um pai. A primeira percepção que a gente começa a olhar quando Deus deseja ser um pai de Israel é que nós vemos que na Bíblia aparecem algumas figuras e na paternidade, que é uma das doutrinas que nós carregamos, é que Deus deseja muito que nós sejamos pai de propósito de filhos de propósito. E pais de propósito, naturalmente, darão destinos aos seus filhos. Há uma palavra em Isaías, de número 49, que Deus diz que nós somos flechas polidas, guardadas dentro da sua aljava e parece que Isaías está dizendo que essas flechas foram preparadas para um dia atingir o alvo ou o objetivo que Deus desejava. Bom, a você que está aqui, eu quero deixar uma fala e um adendo para você. Essa é uma primeira palavra. Você precisa começar a entender a ser um pai de destino se você tem filhos de propósito. A paternidade de Deus, ela dá um exemplo para a gente porque em nenhum momento Deus deseja que você se inferiorize, que você se menospreze ou que você tenha complexos que te coloquem abaixo daquilo que você representa ou daquilo que você é. O plano de Deus para a paternidade é que pais espirituais ou pais na Bíblia são pessoas que dão asas para os seus filhos, que dão voos para eles, que dão nortes para eles e que fazem com que eles caminhem, com que eles voam e com que eles sejam muito maiores. Uma pergunta para você que está aqui hoje me ouvindo, me assistindo, talvez você seja mãe, talvez você seja pai, você deseja que o seu filho seja inferior ou superior a você? Você deseja que os caminhos do seu filho sejam muito maiores do que o seu, sejam muito menores do que o seu? O que a Bíblia começa a nos ensinar é que o plano de Deus, o propósito de Deus é para que seus filhos sobrepusessem a capacidade, os planos que eles tinham, os projetos que ele tinha, porque Deus sempre forjou caminhos para nós nos tornarmos muito maiores do que nós somos. Diante desse caminho, se nós somos pais de destinos, nós precisamos aprender lições básicas para a nossa vida. Lições estas que vão nos ajudar, lições estas que vão nos direcionar, lições estas que vão expandir a nossa forma de enxergar pessoas, mas nós temos um problema nos nossos dias, é que muitas pessoas não praticam a paternidade, muitas pessoas praticam o paternalismo, e o paternalismo é a área de domínio sobre o outro, achando que o outro é um agente submisso à minha vontade. O que as pessoas fazem muito hoje, nós vemos pastores, nós vemos líderes, nós vemos pessoas nas igrejas, e nós vemos até pais biológicos, é que elas pensam que o filho é uma extensão da sua vontade, ou que o membro da sua igreja, a ovelha da sua igreja é uma extensão da sua vontade, ele deve sempre estar submisso àquilo que você indica, àquilo que você aponta, e não é sempre assim. O que nós devemos entender é que Deus, o Senhor dos céus, ele tem um contato individual com a alma de cada um, ele fala no coração de cada um, e as falas não serão idênticas, os caminhos não são idênticos, os pensamentos não serão idênticos, cada pessoa tem um contato individual consigo. Uma das doutrinas que Martinho Lutero lavrou foi o sacerdócio universal, dizendo a ele que cada um é responsável da sua vida, ele estava dizendo que cada um deve ter o seu contato com Deus, sem terceirizar isso para ninguém, porque pais dão direcionamento, dão ordem, quem dá ordem é Senhor. E o que Deus estava fazendo com Israel é dando ordem, mas o que ele queria dar era destino. Deus estava, aparece de braços abertos, dizendo para Israel, eu quero ser o seu pai, direcionar você e os caminhos serão de sucesso, mas vocês não passam de um escravo, vocês se comportam como escravo, e é por isso que vocês não conseguem ter destino. Uma observação, você que está assistindo essa palavra, espero que ela toque o seu coração nesse momento. Deus está, em todo momento, te dando destino, direcionamento para o seu caminho prosperar, e como é difícil a gente enxergar pessoas que Deus está dando destino, mas na verdade, pensa que Deus está dando ordem, e toda ordem gera dentro de nós um sentimento de revolta, de sobreposição daquilo que Deus está nos direcionando, porque uma das tônicas do inconsciente do ser humano, uma das atividades centrais cerebral do ser humano dentro do seu inconsciente, é que ele sempre vai desafiar aquilo que ele acha que é a figura de autoridade. Se uma mãe diz para um filho, não faça isso, o inconsciente o desafia a dizer, faça isso, porque você não pode receber ordens de ninguém. A sua curiosidade também será lançada a transportá-lo a uma desobediência que para ele é um caminho bom, um caminho listo, mas que na verdade vai trazer para ele o resultado de morte. Nós precisamos aprender que nesses dias Deus está nos direcionando a sermos pais de propósito, para destinarmos caminhos para filhos espirituais, ou para as pessoas, ou para todos aqueles que se achegarem diante de nós. tem outro sentido também de pessoas que incorporam não uma figura de Deus como um pai, mas também de Deus como um padraço. E um padraço pode ser uma figura de provisão, mas ele nunca será uma figura de auxílio, de incursão. Uma figura de incursão é aquela que no caminho, está com você no caminho. Sabe a Bíblia, quando ela fala acerca de filhos, ela tem duas palavras que aparecem para nós. Romanos capítulo de número 8, do 12 ao 16, fala para a gente acerca de dois filhos. A primeira palavra grega que a gente tem para filhos é a palavra tecnom no grego. A palavra tecnom é a mesma palavra que crianças ou adolescentes. E esta palavra está dizendo Paulo aos romanos, se você puder hoje comigo na Bíblia olhar esse texto, eu acredito que vai ser de grande valia para você. Romanos capítulo de número 8, se você puder fazer a leitura, vai muito ajudar você. o capítulo de número 8 diz assim, a partir do versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, ele vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo também viverá no corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, mas viver segundo a palavra de Deus. Porque se viver de segunda carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificar de a obra, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus no versículo 14. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a palavra que aparece aqui, filhos de Deus no versículo 14 é a palavra tequinon. Ele está dizendo Deus é um pai que está no céu, mas se você é um filho pequeno, uma criança, o Espírito te pegará pela sua mão. Ele te conduzirá. Ele será um guia e um tutor que vai te levar ao destino que Deus deseja. Porque toda criança precisa de indicação, de condução e de indução. Você sabe qual é o primeiro aspecto de uma pessoa infantil quando você diz para um adulto que você é infantil? É que ele sempre precisa de alguém para fazer aquilo que ele precisa. quando o Espírito Santo vem guiar uma pessoa, conduzi-la ao caminho que ela precisa e é por isso que a gente precisa sempre estar atento. Tem pessoas que são tequinons, são filhos menores, são crianças em evolução e o Espírito sempre os conduzirá ao caminho que Deus precisa levá-los. Mas o segundo tipo de filho aparece no versículo 16 de Romanos 8 que diz o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a palavra que aparece aqui é a palavra ruios no grego que significa filhos adultos. E filhos adultos não precisam que nós demos a mão e o indiquemos e o levemos ao caminho, não. Nós precisamos apenas dar uma palavra de destino. Faça isso, vai por ali e você vai se dar bem. Ou seja, ele está dizendo mais para os filhos grandes o Espírito lhes dará uma palavra interna e os guiará. Porque sempre foi esse o caminho de Deus. Aos filhos pequenos ele pega pela mão e os conduz. Aos filhos grandes ele dá palavras e os destina ao lugar exato. O que nós temos por certo na nossa vida é que esse relacionamento de pai entre nós e Deus faz com que nós não sejamos guiados por um senhor que quer nos dar ordem, mas um pai de amor que quer nos dar destinos. Porque o pai que dá destino ele faz com que o filho caminhe para o progresso e evolução do seu eu. Deus jamais permitirá que você caminhe por lugares que venham a provocar a destruição do seu eu. O principal objetivo de Deus é aperfeiçoar o seu caráter. É por isso que a Bíblia diz que Deus é um pai e ele ama aqueles que são seus filhos e ele corrige aquele que ele ama. A palavra corrigir significa colocar no molde aquele que perdeu a moldura. Deus não vai fazer com que você seja envergonhado, Deus não vai repreender você para que você esteja vexado, para que você se sinta intimidado. Deus vai consertar a moldura do seu eu porque ele tem a forma exata e ideal de quem você é. Tem pessoas que talvez dizem que você é isso, que você é aquilo, que seu talento é aquele, que seu talento é esse, mas só Deus sabe qual é o modelo do seu eu e ele vai formar você segundo o modelo que ele bem deseja, que ele tenha cerca de você para que você possa chegar ao destino ideal que ele deseja. Para entrarmos na conclusão a um texto muito lindo que eu gostaria de meditar com você e essas são as palavras finais. A palavra final que eu deixo para você está em Lucas capítulo 15 versículo de número 20. A história bíblica conta acerca de um filho que saiu da casa, muito novo, então ele seria um tecnon, porque filhos novos estão passivos a cometerem erros e não enxergarem a abrangência do amor do pai e da sua pessoalidade. Filhos novos estarão em todo momento tentando cumprir o capricho, o bom prazer da sua vontade, o seu ideal, porque pessoas novas elas são idealistas demais. Sabe, durante muito tempo da minha vida eu acreditei que um certo pensamento político era certo e eu cheguei a descobrir uma coisa, há um sociólogo, dinamarquês, que ele diz da seguinte maneira, se você não for socialista até os 20 anos, você é sem coração, mas se você continua socialista até os 40, você é louco, porque quando você é jovem você é muito idealista, quando você é jovem você é muito performático, quando você é jovem você quer ser muito responsivo, você acha que tem as respostas, a solução para o mundo, você acredita que vai mudar o mundo pela força dos seus próprios braços e a gente sai por aí mundo afora tentando fazer aquilo que bem nos der na cabeça que a gente entender que é legal, real. Mas Lucas 15 e 20 fala sobre um filho que mesmo tendo ido embora, pedido herança e gastado, um dia caiu na consciência sendo um filho pequeno ele entendeu, não existe lugar melhor do que a casa do meu pai, Lucas 15 e 20 diz que e levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai. A expressão bíblica está dizendo que o filho está voltando depois de uma jornada de tragédias e não importa quão grande seja a nossa tragédia, não importa quão fatal sejam os problemas que nos afetaram, Deus sempre estará nos esperando. O mais interessante é observar nesse texto quando ele frisa a paternidade de Deus e o seu cuidado é que diz que o pai sendo um senhor que tinha muitas tarefas e Deus é um ser que tem muitas tarefas mas ainda que seja um ser que tenha muitas tarefas ele sempre tem tempo para a gente. No segundo momento também a história bíblica está dizendo que esse senhor ele não hesitou em ficar detido nas suas tarefas, ele se direcionou à porta da sua casa e esperou porque ele sabia o filho que foi ele retorna porque todo filho vai cair um dia na consciência e vai entender todos os lugares são bons mas não existe lugar igual a casa do meu pai porque lá fora eu sou um desconhecido na casa do meu pai sempre serei filho. O pensamento do filho quando ele volta é pedirei ao meu pai que me trate como um escravo mas o pai jamais verá um filho como um escravo ele sempre verá um filho como um herdeiro. E quando a história bíblica está aqui narrando ela diz e o pai que estava na porta viu de longe. Sabe um aspecto interessante? Primeira coisa o filho foi pra fora ele gastou virou um mendigo seu aspecto físico está descaracterizado ele está todo empobrecido ele está mentincando na sua performance como ser humano ele já não é mais o mesmo mas quando ele está longe um velho que está à porta de uma casa por ser um pai o enxerga de longe. A característica marcante de um pai é que independente do que seja um filho ou do que ele tenha se tornado ele sempre enxergará um filho como um filho ainda que ele esteja debaixo de um traje de mendigo o pai olhou de longe e viu o filho e o filho talvez na sua vergonha e na sua timidez porque o pecado nos envergonha as dificuldades nos afastam de Deus e quando o pai está olhando de longe vendo aquele filho que está descaracterizado debaixo de todo aquele carácter maldito ele olha o seu filho e quando ele vê o seu filho que talvez a vergonha impede de sair correndo até o seu pai que talvez as memórias do que ele fez contra o pai não impedem ele de voltar então o texto bíblico continua dizendo se moveu de íntima compaixão porque um pai conhece o seu filho não pelo que o seu filho faz para ele mas pelo que seu filho representa no seu coração a bíblia diz que nós fomos chamados pelo amor de Deus ele muito nos amou ao ponto de entregar o seu filho a bíblia diz Deus amou o mundo todo que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça porque talvez aos olhos das pessoas você é aquilo que você faz ou aquilo que você se identifica mas para Deus você é aquilo que representa dentro do seu coração a palavra compaixão significa me colocar no mesmo lugar e guardar a pessoa sobre o meu coração sabe por que a ira de Deus não destrói as pessoas porque Deus na postura como um pai não como um juiz ele guarda essas pessoas dentro do seu coração e o pai olhou o filho e se moveu de íntima compaixão e mais uma coisa correu lançou ao pescoço e o beijou tem duas características aqui que são destacadas com precisão primeira coisa um velho não poderia correr porque correndo ele levantaria a barra da sua túnica levantando a barra da sua túnica ele mostra partes da sua perna mostrando partes da sua perna ele mostraria vergonha mas esse pai ele não se importou com costumes de época por amor ao seu filho ele correu em direção a ele por quê? porque ele entendeu que tinha um filho que precisava dele e é isso que Deus é isso que Deus faz é assim que Deus age ele não se preocupa com costumes de época com regras institucionais com o que pessoas dizem ele se preocupa com seus filhos porque ele os conhece em segundo momento ele beijou um mindingo e beijar um mindingo é beijar uma pessoa impura mas ele não está se importando porque o pai não se importa com protocolos a sua linguagem central é o amor se tem uma linguagem central que está na bíblia é a honra a honra é a linguagem central da bíblia quando Deus colocou o homem no éden o que Deus desejava Deus desejava honrá-lo com a autoridade que era de Deus e quando o pai vem para ter encontros com o filho ele tem um propósito todo encontro de um pai Deus com seus filhos ele vem para trazer a linguagem central do céu a honra quando o pai de honra encontrou um filho desonrado mas que sabia que o pai era o seu recurso de salvação o pai chamou os servos e disse eu tenho alguém aqui que não está participando da linguagem central do meu reino mas que precisa retornar e se comunicar novamente porque ele é um membro da minha casa e o que eu devo fazer banhe ele ao ponto dele se tornar limpo dê a ele vestes novas para que ele se vista como membro dessa casa coloque sandália sobre os seus pés porque ele está descalço e coloque um anel no seu dedo que tem a marca da minha casa para dizer que ele é desse lugar porque a linguagem central da paternidade de Deus é a honra e o que Deus deseja de nós Deus deseja que venhamos para os seus destinos porque todo o destino de Deus em seu final traz para nós a honra a minha palavra para você hoje aqui que está me assistindo é guarde esta palavra no seu coração e permita que a honra de Deus translade a sua alma e que Deus coroie a sua vida como um príncipe de Deus porque a paternidade ela dá destino o paternalismo ele dá ordem o que Deus está querendo é que os filhos caminhem sobre o destino de Deus para que eles possam ter caminhos de segurança caminho de prosperidade eis que a palavra de Jeremias diz eu o senhor sei os pensamentos que tenho acerca de vós pensamentos de paz não pensamentos de guerra para restituir e dar-lhes o caminho que eu tenho preparado que Deus continue abençoando a sua vida e que essa palavra possa ter enchido o seu coração sabendo Deus é um pai de amor ele quer dar destino aos seus filhos guarde essa palavra no seu coração e seja muito abençoado em nome de Jesus e 年 caminhem princip em ous i i i i Obrigado.